Olá, pessoal. Vamos lá. Abre a página 48. Esta página 48. Está bem. E vamos lá. Nós temos aí na página 48 Como os exercícios podem ajudar no nosso coração, para o nosso coração? Vamos observar aí a imagem. Nós temos cinco corredores. Cinco atletas seria isso. O Will, a Pam, que seria a Pamela, Pamela, Joe, Sam, Samuel ou Sarah. E aí eles estão fazendo um circuito de corrida. Mas para isso, a gente vai ver os batimentos cardíacos dessas crianças, desses corredores. Na primeira coluna, nós temos o nome de cada um deles. E na segunda, Pulse, After, Runner. Depois, esses corredores começaram lá o circuito a correr. Claro que a gente não começa uma corrida do nada. Tem todo um preparo muscular. Você precisa aquecer os seus músculos. Se você não tem o hábito de correr, se você não é o atleta preparado para esse tipo de corrida. Você precisa começar a caminhada. Nessa caminhada, você vai apressando os passos para que, no final, você consiga chegar a uma velocidade. Aí você começa a correr. Porque senão, o seu coração não vai conseguir se adaptar a um impacto grande, rápido. Tá? Então, olha só. Will, 187 BPM. Ele começou, quando ele terminou, ele estava com 187 batidas, pulsação, né, por minuto. Quanto era a pulsação dele a cada dois minutos? 132. Ou seja, ele chegou a pulsar durante dois minutos 132 vezes. Ou seja, o coração dele estava conseguindo ter resistência para isso. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Para a gente saber o empenho desses atletas, eu vou precisar subtrair um pelo outro. Então, eu vou subtrair isso aqui, ó. Uma quantidade, a primeira, a pulsação de cada um desses atletas depois da corrida e como eles chegaram a essa pulsação por minuto. Qual foi o desempenho desses atletas? E aí, eu voltei, ó. Will, 187 minus 232 e é 55. E aí, eu voltei, ó. 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 63 Joe 191 Minus 105 57 8 34 4 Sarah 190 Minus 170 20 20 Is Sam Samuel 118 5 85 Minus 118 It 64 For A sequência é exatamente essa daí Ok? Logo Nós vamos ver o empenho desses atletas Volto lá para a página Number 2 Look at the chart in activity 1 and answer the questions Who is a fit and athlete Quem foi o atleta que teve mais empenho? É só olhar a última coluna Foi o Sam Então você vai escrever aí Sam 2 Who should start exercise immediately quem precisa começar o exercício imediatamente precisa recomeçar esse exercício porque não deu certo para ela Sarah está vendo que o tempo o empenho dela nos batimentos foi muito pouco foi apenas 20 BPM 20 BPM 3 Who define could be better Quem foi bem mas poderia ter sido melhor Will Will Who is a good shape Quem teve um bom circuito conseguiu executou um bom circuito Pam and who should exercise more quem precisa praticar mais exercícios quem precisa começar a praticar mais esse tipo de exercício oops it Joe então eu tenho circuitos Sam Sarah Will Pam and Joe logo nós vamos para a página 4 9 page 49 this page A primeira eu tenho aqui write a name or activity described let's activity number one this activity is lie flat on the floor and lift your legs without beginning your knees then lower your legs but don't let them touch the floor essa atividade é chamada de leg lift porque é um exercício que precisa das pernas leg lift leg lift two stand with feet third centimeters of water sit down slowly onto your heels stand up slowly and then return to renito position você vai levantar os pés a uma altura de 30 centímetros no máximo tá sentado você vai ficar sentado e você vai ter esse movimento de levantar e abaixar esse pé esses pés sem tocar o chão sentado você vai levantar e abaixar esses pés sentado no chão não é numa cadeira não tá gente é no chão num colchonete tá essa essa esse exercício é chamado de squats three put on some running shoes and run in place this can be done anywhere coloque um tênis de corrida e vamos correr por algum lugar correr corrida number three é essa palavrinha aí jodding on the sport jodding on the sport ok number four use the state for this exercise simply stay up on the food at time on to the step 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 exercise oh exercise Exercise And, aí você tem quatro exercícios Que você faria regularmente na sua casa Vou apagar Nós vamos para a questão número quatro Invent or exercise And write instructions for it Invente seu próprio exercício E escreva as instruções abaixo Qual seria o exercício Que você praticaria Que ajudaria nos músculos No aquecer dos músculos Você pode pegar a ideia Desses exercícios que estão acima Bom, como isso é? Isso é individual Eu não vou dar muito palpite Mas você pode Dizer Que você pode estar sentado Levantar os braços e a cabeça Como se fosse um abdominal Bom, as pernas Como essa criança está fazendo aí na imagem O que essa criança está fazendo na imagem Que está deitado com as mãos Sobre a nuca Levantando e descendo As pernas É esse exercício É esse exercício da número um Ok? E aí Depois que você finalizou Pode ficar como tarefa de casa Tá bom? Porque aí você pode pensar mais Tá? Você vai voltar para a página dez Page Page 10 Oh, God Page 10 A página dez Nós vamos falar sobre Vamos lá Estou falando sobre alguns Atletas Caroline Iwosnicki Juklin Justin Gottlin Neymar Jr Channis Reid Todos esses atletas São nomeados aí Como um dos melhores Da atualidade Tá? Caroline É uma tenista Justin É um corredor, né? Uma atleta De corrida Neymar Um craque De futebol E Channis É uma ciclista Tá? De É De Metros rasos Seria mais ou menos isso Então vamos lá Primeiro Caroline É uma Deixa eu marcar aqui para vocês Tem a nacionalidade February 10 Neymar Brasilian February 5th And Chinese Britain Todos esses atletas aí Que estão na atualidade Tem esses Esses fatos sobre eles Tá? São atletas Como craques de futebol Corredores Tenistas Tenistas Que É Tem um bom desempenho Tá? Tá vendo aí A altura Da Caroline 1,79m A altura Da Channis 1,70m A altura Do corredor Justin 1,85m E do Neymar 1,75m Segundo Eu acho que o Neymar É mais alto Do que 1,75m Mas enfim Caroline Caroline Stennis Player Justin Gotlin Justin Gotlin It's A Track Athlete Neymar Soccer Player And 2 B And Next Bike Racer Number 2 Repeat Tennis Player Tennis Player 2 BMX Bike Racer 3 Track Athlete For Soccer Player That's ok? E aí você conheceu Alguns desses atletas Ok guys? Bye bye See you Bye 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 Obrigado.